O seu encontro com o Luca não era ontem, filha? Não! Eu esqueci totalmente do encontro de ontem! Foi por isso que a gente combinou de vir te buscar, Marinette. É a última sessão, não dá pra perder. É claro! Seria uma pena mesmo perder essa. Coisa que a gente vai assistir no cinema hoje! Nem acredito que está passando outra vez. Era tão bobo quando saiu há 15 anos. Não tem como ser melhor agora. Amor, foi o primeiro filme dele. Pensa no seu primeiro bom. Foi bem ruim também. Eu sei, o filme é meio bobo, mas eu e a Marinette gostamos tanto dele que juramos ver juntos. Peraí, eu já sei! Vamos ver Coração de Crocodilo, o primeiro filme de Jagged Stone. Tinha esquecido? É claro que não! E eu não tenho mais nenhuma emergência agora também. Então vamos lá! Você é... Você é... É... Você é a pipoca da minha vida? Não. Era o donut da minha vida. Mas é claro! O donut apareceu no álbum Maçã do Amor na fase de alimentos. É minha favorita! Dois pontos pra você! Dois sucos de laranja, por favor. Obrigado. Eu tenho mais uma. Eu desisti de tudo... Menos dos sonhos. Boa! Outro ponto pra você. Eu tenho uma. Minha guitarra... É minha única família. Essa é do álbum Sozinho na Estrada ao Vivo. Adoro essa música. Uau! 20 a 12! Pois é, Luca! Você é oficialmente o fã número um do Jagged Stone. E... você acabou de ganhar um prêmio. Uau! O Jagged foi à nossa padaria outro dia e eu pedi pra ele autografar pra você. As regras são claras, Marinette. Esse presente te dá direito a outra rodada. Sob o luar perto do mar... Sob o luar perto do mar... Peraí, tá na ponta da língua! Já sei! A primeira música dele! Sob o luar perto do mar... Vem me beijar! Tá legal. Se você quiser... Eu quero... Eu quero sim. O que foi isso? Deve ser o metrô e ele passa em cima do cinema. De repente me deu uma sede e eu vou buscar uma água, tá? Vai deixar o Luca sozinho lá? O que eu ia dizer? Já volto, Luca. Vou lutar com os vilões. Ou eu tenho que ir, Luca. Aliás, eu sou a Ladybug. Agora que sou a Guardiã, tenho que manter minha identidade mais secreta do que nunca. Tiki Transformar!